Com 50 mil watts de potência, Movimento FM cobre todo o sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina. A emissora, que integra a rede Selinalta de Comunicação, completa em abril 41 anos de história. A atual rádio Movimento iniciou as transmissões no dia 9 de abril de 1982, uma sexta-feira santa. Nestes 41 anos de história, já teve outros nomes. Iniciou como Selinalta FM. No final da década de 1980, passou a chamar-se Estúdio 3 FM. Em 1994, passou a denominar-se Movimento FM. Tem uma programação intensa 24 horas por dia, das 6 da manhã às 9 da noite, ao vivo, de segunda a sexta-feira, menos das 12 às 13 horas. Com o stand Cândido, das 6 às 9 da manhã, Movimento Popular. Esther Sandro Obisutti, das 9 ao meio-dia, top top. Às 12 horas, arquivo da música que é gravado. Branco da Silva, da 1 às 3 da tarde, com Movimentação Total. Lisa Bedin, das 3 às 6 da tarde, Conectados e Hits Movimento. Amaury De Bona, das 6 da tarde, às 9 da noite, com Misto Brasil e Vai e Vem. Às 9 da noite, Voz do Brasil. A partir das 10 da noite, programação gravada. Finais de semana, Balbuino Rec, sábado e domingo de manhã, Raízes da Terra. Edson O'Neiser, às 5 e meia da tarde, a hora do matin. É uma equipe sólida, uma equipe que trabalha sempre empenhada em levar o bom da comunicação, a boa mensagem, a boa música, a informação, sempre com muita credibilidade. Então, a Rádio Movimento, nos seus 41 anos, ela vai tornando cada vez mais sólida com a sua programação, que, inclusive, serve de exemplo para a programação de muitas outras rádios na nossa região. Para a equipe, o trabalho diário de comunicar na Movimento FM tem razões fundamentais, o ouvinte e o anunciante. Mas a eficácia da publicidade na emissora só tem razão porque o ouvinte é cuidado com carinho. O ouvinte é tudo. O ouvinte é a grande motivação de a gente ter escolhido essa profissão, primeiramente. Você escolhe a profissão do rádio porque você quer comunicar. Se você quer comunicar, é alguém. Então, é para o nosso ouvinte. Então, o ouvinte é o principal de toda essa história de sucesso de 41 anos da Movimento.